Mais delícias da Bololô aqui na Avenida Dona Lídia 704. Não passa vontade não. Este delicioso aqui, cupcake Nutella com leite ninho. Resista se puder, ou melhor, não resiste não. Olha, liga para a Bololô 3421-4216 e detalhe, na terça-feira a Bololô entrega para você sem taxa de entrega. Além dos mini bolos e cupcakes, dos bolos caseiros, tem os bolos com cobertura, como este é o bolo do rei. Olha que delícia! Tem damasco, frutas secas, tem este delicioso também o bolo pão de mel, o bolo de maçã e canela e o pudim. E tem mais, tem os bolos para aniversário também. Ai, se eu fosse você não resistiria não. E o bolo churros, em dois tamanhos. Você pode ligar a Bololô entrega para você 3421-4216. Toda terça a Bololô não cobra taxa de entrega. E se você preferir vir a Bololô, fica aqui na Avenida Dona Lídia, na Nova Piracicaba, número 704. Bololô! Legenda Adriana Zanotto